Olá, meus amores! Tudo bem? Sim, né? Então, vamos lá! Ciências, unidade 6. Só que nós vamos lá na página 197. Belê? É uma revisão do que a gente já estudou. Então, número 1. Responda as questões e justifique sua resposta. Todo vertebrado, ele é mamífero? Todo vertebrado é mamífero? Lembra que nós temos grupos de mamíferos? Não, né? Os vertebrados podem ser peixes, anfíbios, répteis, aves ou mamíferos. B. Um animal pode ser ao mesmo tempo invertebrado e peixe? Posso ter ao mesmo tempo invertebrado e peixe? Não, pois os peixes são animais vertebrados, não são animais invertebrados. C. Toda ave é um vertebrado? E aí? Sim, pois tem esqueleto interno e coluna vertebral. Dois. Responda as questões. Quais são os animais vertebrados que fazem parte da sua alimentação? Então, a resposta é pessoal. Que animais vertebrados fazem parte da sua alimentação? Ai, professora, o peixe, ou como o peixe, ou como o frango, ou como o porco, né? O boi, a vaca, né? Que animal faz parte aí da sua refeição? Que animal invertebrado? Escolha um dos animais da resposta anterior e faça uma pesquisa a respeito de onde ele é criado, o que come e como vive. Ai, então, por exemplo, eu falei que eu vou escolher o peixe. Tá bom. Então, responda pra mim. Como que o peixe é criado? O que o peixe come? Onde ele vive? Ok? Então, aqui também é uma resposta pessoal. Página 198. Associe as características dos animais. Depois escreva qual grupo de vertebrados cada um deles pertence. Pessoal, então é o seguinte. Desculpa. Nós vamos colocar o número só. Nós não vamos escrever todas essas informações. Se tiver a pele fina, a gente vai pôr o 1. Se tiver escamas, o 2. Se tiver penas, a gente vai pôr 3. Se tiver pelos, o 4. Se tiver bicos, o 5. Se tiver patas, o 6. Se tiver asas, o 7. Se tiver nadadeiras, o número 8. E depois a gente vai colocar de que grupo que ele pertence. Se pertence aos peixes, anfíbios, répteis, árvores ou mamíferos. Certo? Pode ter mais de um número? Sim. Tá bom? O macaco. O que o macaco tem? Tem pele fina? Tem escama? Tem penas? Tem pelos? Sim. Tem bico? Tem patas? Sim. Tem nadadeiras? Tem asas? Tem nadadeiras? Então, a informação 4 e 5. 4 pelas e 5. 5 não, né gente? É o 6. Desculpa. É o 6 aqui. É o 6 aqui. Eu falei certo e escrevi errado. Tá? É o 6. Me desculpem. Certo? Agora, a tartaruga. Tem perifina? Tem escamas? Tem penas? Tem pelos? Tem bico? Tem pata? Tem. Tem asas? Tem nadadeiras? Tem asas? É, aqui eles falaram escamas, tá? Eu não coloco a tartaruga como escama. Se você não quiser pôr aqui, na verdade ela tem uma carapaça. Não, tem uma escama, né? Ela tem uma carapaça. Então, aqui você nem coloca o 2. Você coloca o 6. Agora, o passarinho. Tem pele fina? Não. Tem escama? Não. Tem penas? Tem. Tem pedos? Não. Tem bico? Tem. Tem patas? Tem. Tem asas? Tem. Tem nadadeira? Não. Então, olha lá. 3, 5, 6 e 7. Da família das apes. E a perereca? Tem a pele fina? Tem escamas, penas, pelos, bicos, patas, asas, nadadeiras? Então, vamos lá ver. 1 e 6. Qual que é o 1 e o 6? 1, pele fina, 6 patas. Certo? Da família dos anfíbios. E os peixes? Eles têm o quê? 2 e 8. O que é 2 e 8? 2 escamas, 8 nadadeiras. Ok? Não tem pelos, não tem penas. E o papagaio? Ele tem 3, 5, 6 e 7. Vamos ver o que são os 3, 5, 6 e 7? 3, pena. 3, 5, bico. 6, pata. 7, asas. E os mamíferos, né? 4 e 6. 4 pelos, 6 patas. Leia as descrições a seguir. Depois destaque os adesivos do material complementar, que contém os nomes dos animais descritos. Então, olha. Lá na página 219, vocês vão destacar esses animais. Serpente, baleiro, buga, aval, cavalo, galinha e lagarto. Certo? Agora a gente vai responder. Você vai me falar de qual animal nós estamos falando. Animal 1. Tem o corpo coberto por penas pretas, asas grandes e voa alto. Tem um bico forte e adaptado para comer carcaças de outros animais. De quem que eu falo? O único que tem penas pretas aqui, o urubu. 2. O adulto tem um pouco, tem pouco pelos no corpo, apenas na região da cabeça. Então, tem pelos só que na cabeça. Tem nadadeiras grandes que ajudam na natação. Vive no mar, as fêmeas amamentam seus filhotes. De quem que eu estou falando? Olha de quem? Da baleia. Prô? Então, o adulto tem poucos pelos no corpo? A baleia tem pelos no corpo? Poucos, mas tem. Animal 3. Tem o corpo coberto por escamas, não tem patas, todas são carnívoras e algumas são peçonhentas. De quem nós estamos falando? Das serpentes. 201. Animal 4. Tem o corpo coberto por pelos, a fêmea carrega os filhotes nas costas e depois que saem do marsupio. Lembra da bolsinha? O marsupio é aquela bolsinha que eles têm, né? Quem são? Ó, os gambazinhos. Animal 5. É um animal terrestre e onívoro que se locomove caminhando, tem a pele grossa e seca, que impede a passagem da água. De quem nós falamos? O lagarto. Animal 6. É um animal herbívoro que tem o corpo coberto por pelos. Pode ser utilizado no processo de produção de soro antiofíndico, lembra? Os soros que servem para picada de cobra? Olha lá, para o tratamento de acidentes com serpentes peçonhentas. É o cá? Pau. Animal 7. É um animal ovívoro que tem o corpo coberto por penas. Protege e ensina seus filhotes a buscar alimento depois que saem do ovo. Faz parte da alimentação dos seres humanos. De quem que eu falo? A galinha. Nós vamos até a 203, tá? Essa daqui, ó. Página 202. Ligue os quadros a seguir associando as características dos status, olfato e gustação. Depois escreva as afirmações que se formam. Então, primeiro a gente vai ligar e depois você vai copiar a frase que formou, certo? Então, aqui, ó. Sentimos os perfumes e outros cheiros. São sentidos na visão, pelo sentido do olfato ou o gosto dos alimentos? Eu sinto o cheiro, o perfume, pelo olfato, certo? Pelo sentido do olfato. A gustação permite que, percebemos, são sentidos na pele ou percebemos o gosto dos alimentos? O gosto dos alimentos. A dor, o toque e as texturas, são sentidos na pele, tá? Então, o que eu fiz aqui? Você vai copiar a frase, ó. Eu até coloquei um de cada cor, que é a cor da flechinha, ó. Sentimos o perfume e outros cheiros pelo sentido do olfato. Eu copiei, ó. Sentimos o perfume e outros cheiros pelo sentido do olfato. A gustação permite que percebamos o gosto dos alimentos. A dor, o toque e as texturas, são sentidos na pele. Então, toda frase que você ligou aqui, você vai copiar, formando ela inteira aqui embaixo, ok? Vamos para a última página. Liste os cinco gostos que somos capazes de perceber e dê exemplos de item que você costuma ingerir, que provocam sensações. Então, quais são os gostos que a gente costuma sentir, né? São os cinco gostos. São doce, salgado, amargo, ácido e umami. Pessoal, vamos lembrar? Umami é sentido pela comida japonesa. Lembra do shoyu, né? De alguns frutos do mar. Pessoal, que alimentos, o que alimentos ou algum produto que você costuma ingerir, que você sente o gosto desses sabores, desses gostos aqui? Então, eu quero que você escreva, aí eu não posso colocar, mas na linha de baixo você pode colocar lá, por exemplo, o doce. Então, um exemplo de doce, bala, salgado, arroz, o sal, amargo, remédio, ácido, limão, umami. É um gosto mais japonês, então, quem já comeu shoyu, tá? Então, cada um coloca aí os gostos, mais ou menos, que já sentiram que tem esses sabores aí, certo? Exercício 3. Leia o texto e responda as perguntas a seguir. Existem algumas pessoas que não sentem dor, apesar de parecer uma condição boa, afinal, ninguém gosta de sentir dor. Essas pessoas podem ter vários problemas, principalmente durante a infância, pois elas correm o risco de se machucar com gravidade por não sentirem dor. Então, é uma doença, tá? Essas pessoas que não sentem dor, pode se cortar, pode pegar a faca e fazer assim, ó, que não vai sentir dor. Pode furar, que não vai sentir dor, tá bom? Então, é ruim, porque quando a gente sente dor, é uma forma da gente se proteger. Por exemplo, se você vai, sem querer, a mamãe tá fazendo comida e você vai xeretar, que não pode. A mamãe tá mexendo no fogão, não pode ficar criança lá na cozinha. Mas, se por um acaso, você vai lá, xereta e põe a mão. Se você vai pôr a mão, dá uma queimada e você já tira na hora, não é? Pra não machucar. Agora, quem não sente dor? Vai pôr a mão ou não vai sentir que tá quente ali? Vai se queimar, vai ficar vermelhão, vai formar bolha, mas não vai sentir a dor. Infelizmente, olha só, né? Qual o sentido relacionado à percepção da dor? Qual que é o sentido? É o fato. Tudo bem. De acordo com o texto, a dor é importante em nossas vidas. Por quê? Ela é importante para as nossas vidas, sim, né? Pois ajuda a evitar que nos machuquemos com gravidade. Então, sentir dor é bom, porque ajuda que a gente não se machuque. Certo? Pessoal, ficamos por aqui, então, com a nossa aula de ciências e até a próxima. Um super beijo!